Mas, é, encerrando esse assunto, vamos deixar isso pra lá, porque já acho que a galera, com certeza, todo mundo já compreendeu, né, véi? Não, não é possível, gente, pelo amor de Deus. Véi, outra história que eu fiquei sabendo esse dia, você é parente de Vito Fernandes ainda? Sabe de tudo, véi. Não, pô, fiquei sabendo, a galera sempre passa, véi, sai toda hora. Rapaz, ele sabe de tudo, tem que respeitar o homem, viu? É, somos primos e primos legítimos mesmo. Caramba. A minha mãe e a irmã da mãe dele. Calma, pra ir, véi. Somos primos. Quando eu me mudei pra Petrolina ali, passamos a infância praticamente juntos, brincando. É que, no início, antes de eu chegar na iniciação, você falou que tinha morado lá no IN6, né? E lá, onde Vito Fernandes... É, a casa dele é na rua da minha casa. Lá em Petrolina, ainda hoje. Então, a gente, quando ele tá lá na casa dele, na chácara dele, ele me manda uma mensagem, me chama pra ir lá. Às vezes a gente se topa, eu vejo ele na casa da minha avó, na casa da minha tia, na lanchonete da minha tia. Porque lá todo mundo mora muito pertinho um do outro, né? Então, ali é um menino do coração muito gigante, cara. É um menino que, do jeito que eu cheguei em Petrolina e vi ele, vi aquele molecão brincalhão, é a mesma coisa hoje. Isso é top de imagem. Tem duas pessoas da minha família conhecidas, né, véi? Chega essa parada surreal, né? Mas a família em si tem muito, muito, muito artista, sabe? Tem tatuador, tem cantora lá, de Petrolina. Tem o Primos, que são um grupo de samba, que é o pro samba. Tem a Bia, que canta também. E aí, assim, vai. Segue o baile. Top demais, é isso. Tu é doido. E a minha família lá em Petrolina, lá no Projeto N6, a gente mora no interiorzinho, né? Então, aqui é a casa da minha avó. Ao redor da casa da minha avó tem a minha tia Ana, que vende a carajé. Tem a minha tia Rosa, que tem a lanchonete lá com a Samaria Monalisa. Tem o tabaco lá, que é meu tio, que o povo conhece ele por tabaco. Que vende espeitinho na frente. Então, ali tá o verdadeiro tumor. Tem a minha tia Tonha, que tem a loja dela de confecções. Tem a Bebé, que faz sobrancelha, unha. E tá todo mundo ali, cara. É top demais isso, velho. E é uma coisa muito, muito bacana. Eu amo aquele lugar. E hoje, velho, quando você... Hoje você é bastante conhecido e naquela época ali, você estourou lá atrás. Como é que você vê Vitor Fernandes hoje, assim, estouradíssimo e você também fazendo sucesso pra caramba? Eu, sinceramente, eu fico muito feliz. Tem gente que chega e fala... Porque lá na nossa comunidade teve uma época que a galera colocava a gente em rixa, sabe? Não, Samoé é melhor. Não, Vitor é melhor. Então, a família sabe do que eu tô falando. Sendo que não tinha nada disso. A gente até uma vez cantamos junto e aí a gente desabafou. Falei, vocês parem de colocar a gente contra o outro, que a gente se ama, a gente é primo. Então, eu ver que ele conseguiu atingir o sucesso que ele deseja muito mais e muito mais, é uma coisa que me deixa muito feliz e orgulhoso de falar, não, meu primo tá estourado aí. Em todas as paradas de sucesso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque aquele menino não merece. Ele... é o sonho dele também, né? E o importante de tudo isso, velho, é parte da tua índole também, né? Porque o cara tá estourado aí e tu nunca veio a público, nunca falou pra ninguém, ô Vitor Fernandes é meu parente e tal. É, é porque... Não, é sério, pô, isso é interessante. Porque se fosse outras pessoas, eu falava, ah, não, Vitor Fernandes é meu, fazia questão de chegar no público, na mídia e falar isso. Assim, é como eu te disse, eu tenho muito orgulho disso, de falar que ele é meu primo e que tá aí nas paradas de sucesso. Mas eu não me aproveito da situação. É, não quer raipar em cima do... Entendeu? Eu não quero tirar proveito da situação. Então, às vezes eu vou em muitas entrevistas, eu prefiro nem falar. Porque aos olhos do povo, de muitas pessoas, ah, tá falando que é primo só porque o cara tá estourado. Entendeu? Então, não, eu prefiro... É, eu vou pra casa dele, eu vou pra chácara dele, a gente passa lá a tarde inteira e é muito difícil ver um stories da gente. Então a gente vive um momento ali. Vamos tomar ali curtindo, bebendo nossa cervejinha, zoando, cantando. Entendeu? Ah, mas você não tem nenhuma música, não vai gravar nenhuma música. A gente tem uma música gravada que se chama Rico Bem Novinho, que foi especialmente pro meu pai, essa música que eu gravei. Qual que é o nome da música? Rico Bem Novinho. Só que a gente não fez um trabalhice dela porque... Quando a gente foi gravar ela, eu falei pra vida desse jeito. Não, a gente vai gravar uma outra música futuramente. Uma música mais sentimento, sem usufruir da ostentação. Que a música Rico Bem Novinho fala muito de ostentação. E vamos sim, com fé em Deus. Tá em aberto, eu não tenho um não ali não. Vamos gravar uma música? E ele vira pra mim e fala, não, não vou, não. Se eu apresentar a música pra ele, que eu tô estudando isso já tem um tempo, e a música for bacana, ele grava com certeza. A mesma coisa é o Tarcísio do Acordeon. Eu vi ele recentemente. Tarcísio, vamos gravar uma música? Samuca, se a música for boa, a gente grava toda hora. Então, e eles tão errados? Não. Porque se for pegar uma música com essa galera, tem que ser uma música boa mesmo. Tem que ser uma música que vire.